Salve, salve rapaziada, tudo bom? Aqui é o Ares, apresentando um mod novo para vocês. Medieval Kingdoms Total A 1212, um mod Total Conversion para o Total A Atila. Ela tem a proposta de transformar toda a campanha do Atila Total A na Era Medieval, começando em 1212. Era dos Cavaleiros, Ordens Religiosas, Cruzadas, uma mudança total. Para isso, vamos dar uma analisada nas facções já existentes aqui, disponíveis para você jogar. Axon, você já tem a civilização de Axon dentro do Atila Total A. O Sultanato Ayúbida, para quem não sabe, o Sultanato Ayúbida, ele é o Sultanato de Saladino. Ele engloba grande parte do Oriente Médio, mais o Egito. Então, você tem, você pode não só controlar o Sultão, como também você pode ter unidades específicas. Como unidades de elite em Mamelucas, unidades egípcias comuns, arqueiros, besteiros, cavalaria, cavalaria arqueira. Você também tem Armênia Cilícia, que engloba aqui a região do Monte Tauros. Então, uma civilização cristã, que era aliada às vezes inimiga do Principado de Antioquia. O Sultanato, o Kanato Kumano, uma região que ficava acima do Mar Negro. O Ducado da Borgundia. Então, o que acontece? O pessoal chama de Borgonha. Você tem vários tipos de generais em várias eras. Você tem vários condes, o que já define uma pré-seleção em áreas de recrutamento. Unidades especiais com dados. Unidades especiais que podem ser recrutadas nesse seu território e no território dos seus vassalos. E aqui, meu amigo, você percebe a diferença e a variação de cada uma dessas tropas. Você tem tropas especiais, você tem tropas de camponeses, tropas de cavaleiros, você tem arqueiros, várias unidades de besteiros. Você tem gunners, cara, armas de fogo, cavalaria pesada. Você tem vários estilos de cavaleiros nobres. Você tem artilharia de fogo. Você também tem aqui o Império de Nicea, cara. O Império de Nicea é o sucessor espiritual e prático do Império Bizantino que foi e perdeu Constantinopla na Quarta Cruzada para os cristãos que resolveram ocupar esse território com bastante força. Então, rapaziada, você tem essa unidade aqui. Você tem a Guarda Varangiana aqui, espetacular. Você tem a Cavalaria Bizantina. E você tem a unidade do Imperador. O Grande do Caso da Lituânia se localiza perto do Mar Báltico. Você também tem unidades específicas da Lituânia. Vários tipos de unidades leves. O Principado da Sérvia, que fica ao norte do Império Bizantino. Você também tem unidades gunners. E uma variação interessante. Você tem Cavalaria. Rimear, como vocês já viram no próprio Atilatotawá. Pulsos de Kiev. Você também tem várias estruturas. Várias unidades do Principado de Kiev na Rússia. Inclusive, da Cavalaria Pesada, é espetacular. Reino da Inglaterra, que tem um detalhamento absurdo. Você controla desde o rei até todos os nobres principais da Inglaterra. Mesmo sistema de recrutamento por área, por condado. Unidades específicas de infantaria de cada região sua. Uma quantidade vasta de arqueiros. E cá entre nós, são arqueiros espetaculares. Unidades de milha, de cavalaria. Unidades de cavalaria pesada. Armas de fogo. Então, assim, algo excepcional. O reino da França, também tem a sua própria divisão, cara. Em regiões, em ducados. Você também pode controlar o próprio rei francês. É algo bem absurdo. Olha só isso, gente. Isso aqui é sensacional. Essas unidades de besteiros, gunners, cavalarias. Você tem também o reino da Geórgia, que se localiza acima da Anatólia. Era uma região também aliada do Império Bizantino. Muito famosa por resistir aos turcos são jústidas. Ou o sultanato de Rum. Você tem o reino da Hungria. E aqui você tem o rei Matias. O próprio rei Matias que segurou durante muito tempo o avanço otomano na Europa. E suas unidades específicas leves de infantaria. Unidades de cavalaria pesada. Cavalaria extremamente pesada. Você tem o reino latino, que ficou no lugar do Império Bizantino durante um bom tempo. Também podemos observar o segundo reino da Bulgária. Esse segundo reino da Bulgária, ele chega a ser excepcional, porque ele resistiu durante vários séculos a investidas do Império Otomano. O sultanato de Rum, ou turcos, seus rústidas, que ocuparam grande parte do território bizantino no século XI e provocaram a primeira cruzada. E a ordem teutônica, que todo mundo conhece e habita na região do Mar Báltico. Então vamos dar uma olhadinha no campo de batalha? Estamos aqui com mais uma batalha aqui. Onde nós vamos levar a ordem teutônica, enfrentando o Grandocado da Lituânia. Então, rapaziada, nós vamos ter uma batalha agora das Grandes Cruzadas do Norte. Uma unidade que eu gostava muito no... O inimigo se aproxima. Muito, muito, muito mesmo no medieval 2. Eram essas unidades montadas de besteira. Olha só que maravilha, hein? Vamos fazer um estrago neles. Pode atirar. Pode atirar. E agora vamos atirar no flanco deles. Eu e procuro a seu inimigo. E agora vou atirar! Tentei para o inimigo, eu vou atirar! A gente precisa de acompanhamento. A gente não viu. É aqui para o inimigo. A gente vai atirar! O que é isso? E vamos lá, rapaziada! Tira mesmo! Fez a movimentação de cavalaria. E a cavalaria vai avançando para cá. Então aqui nós já temos aquele contrato rápido. Onde as unidades... Olha só que espetáculo, rapaz! As unidades teutônicas têm essa liberdade de fazer isso. Vindo para cá... Uma unidade aqui... Outra unidade aqui. Então vamos exterminá-los. Passando pela neve... As unidades teutônicas lutando desesperadamente contra as unidades da Lituânia. Então quem jogou aquele... Aquela expansão do Kingdons... Vai se sentir em casa com isso aqui. Passando pela neve. Passando pela neve. O que é o general está sendo atacado? Fique-o vivo! Passando pela neve. Passando pela neve! O inimigo é o inimigo! O inimigo é o inimigo! A Unidade de Cavalaria Minha foi franqueada, a gente traz ela para cá e aqui nós vamos exterminar outra Unidade de Cavalaria Lituânia. As Unidades de Cavalaria Lituânia foram franqueadas e voltaram à batalha! A Unidade de Cavalaria Lituânia foi franqueada! A Unidade de Cavalaria Lituânia foi franqueada! Arqueiros Atirando à Vontade, aquele universo escuro da Idade Média, onde as batalhas eram extremamente selvagens e confusas, desenha! A Unidade de Cavalaria Lituânia foi franqueada! As pessoas voltaram ao lutar! Sua ação! Eu consegui ver a sua! Spears! Destes! 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 Vamos lá. E aqui a gente vai cercar com tudo a última base deles. E aqui a gente vai cercar com tudo. 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 Então você tem, por exemplo, os arqueiros ingleses que eram espetaculares na época, a cavalaria nobre inglesa, você tem a infantaria inglesa que fazia diferença nos campos de batalha, a infantaria camponesa, então era algo assim absurdo para a época. O que nós temos hoje aqui é uma recriação exata do período medieval. Então nós vamos fazer o seguinte, uma batalha simples para observar um pouco mais essa situação, recriando uma estrutura feudal que foi as batalhas da terceira cruzada entre o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, e o sultão Saladino. Então nós temos unidades extremamente bem feitas, unidades com cards específicos, onde você consegue perceber, inclusive, a cota de malha por dentro da armadura. Uma situação muito absurda. Arqueiros ingleses que são espetaculares, olha só essa situação, rapaziada, olha que coisa linda de se ver. Então vamos nos preparar para a batalha. Enquanto isso, Enquanto isso, Enquanto isso, Enquanto isso, Enquanto isso, É muito bem feiça, não tem as escrituras que são a mordidões, É muito bem feiça, Não tem as escrituras que são espetaculares, Rapaziada, que lindo! A vitória do Raul! Revolta! O cavalo é com seu alimento! Vamos! A cavalaria deles foi totalmente dizimada. O cavalo é com o avanço! A batalha é com o avanço! E o lula mais fácil! Este e o pedaço está preparado. E o pilaço está preparado. Vem os tempos! E a primeira vez... Uma vez mais fácil! Olha que lindo rapaz! Os inimigos derrubaram suas unidades! Vem para nós! Engage! Os inimigos derrubaram suas unidades! Mostrando o que vieram! Olha o centro de batalha! Olha que absurdo isso! Olha isso! Então nós temos novamente aquelas batalhas de carnificina que tínhamos no Medieval 2! Onde é mais sangue e porrada do que propriamente dito! Olha isso! Olha que execução! Aplauda! Aplausos! Apoio, para cá! Olha como temos a região do Web? Olha que execução! da Cavalaria. Colocando para dormir grande parte do exército deles. O general foi morto! Excelente! O general está voltando em nosso favor! A vitória! Este é o seu dia! O grande detalhe é a qualidade gráfica dessa situação. Então, gente, é um mod que vale a pena ser analisado com calma. Um mod que vale a pena você esperar. Um mod que vale a pena você jogar. Um forte abraço! Curtar e chutar o ar! Fui!